Fala pessoal, Alessandro Loyola aqui com notícias do consultório de hoje. O último caso do dia foi um paciente de 35 anos de idade. A esposa dele já tinha um filho de dois aninhos e estava quase para poder ganhar uma criança nova. E ele veio me procurar, 35 anos só, o cara já não estava dando no couro, tanto assim, estava chegando no final do dia, morto de cansado, estava preocupado que talvez ele não fosse dar conta do novo bebê que está chegando. Mal, mal, estava dando conta da família com o bebê. Ele falou, cara, estou me sentindo com muito pouca energia, falta de libido, estou cansado quando chego do trabalho. Puts, vai chegar uma criança nova aí, como é que eu vou fazer? Eu estou achando que pode ser minha testa que está baixa. Fomos lá, fizemos o exame do rapaz e realmente ele estava com uma testa de 262. Um cara de 35 anos, razoavelmente em forma, testo de 262, muito, muito baixo. Fizemos uma intervenção nele não hormonal, natural, só utilizando remédios e suplementos que não tem nada a ver com hormônio, não dei testo para ele. Em quatro semanas, a gente fez o retorno dele hoje. Ele saiu de 262 para 832 de testo, completamente natural. Testo livre dele saiu de 4 para 14. E o cara estava super feliz, a esposa estava lá dando de mamar para o recém-nascido, ele tinha acabado de colocar a mais velha de dois aninhos para dormir, e falou, Alessandro, cara, eu estou me sentindo no final do dia, como se fosse o começo do dia, cheio de energia. Fiquei feliz para a Chuchu de ter conseguido ajudá-lo. E cara, pensa só, 35 anos, 262 de testo total para 832 em quatro semanas, completamente natural. Se por acaso você estiver tendo sintomas de baixa energia, baixa libido, bicho, procura um médico. De repente pode ser deficiência de testo. Não estou dizendo que vai ser sempre deficiência de testo, mas de repente pode ser deficiência de testo. E simplesmente fazendo uma alteração de alguns hábitos e tomando alguns suplementos, isso aí varia de caso a caso, é possível sair de 262 de testo para 832 em quatro semanas. Problema resolvido, completamente natural, o cara está super feliz. Se esse for o seu caso e você quiser me honrar com a sua confiança, é só responder esse vídeo aqui com a palavra contato. E eu coloco você para conversar com a minha equipe e a gente agendar a sua avaliação. Um grande abraço, gente, boa! Obrigado! Obrigado!